Frutas e verduras de qualidade para você, temos aqui melão, temos aqui mexerica, temos também maçã, temos várias frutas que chegaram aqui no Super Recado Japão e você pode comprar e pagar o menor preço ou menor preço, venha conferir. Olha só gente, chegou aqui a promoção especial, temos a pera portuguesa que é uma delícia, 9,80 quilos, temos a maçã Fuji a 7,99 reais na promoção, temos também, olha só, temos maçã gala por 8,21 quilos, várias frutas chegando, abacaxi e muito mais. Lembrando que hoje temos também a promoção especial, chegou aqui manga, manga 2,39 reais, o quilo da manga, Super Recado Japão trazendo para você as melhores promoções, venha conferir. Manga na promoção, preço baixo ainda menor, aqui você encontra frutas selecionadas pelo menor preço, 2,39 manga Tomyate, manga Tomyate 2,39 reais, preço baixo ainda menor, Super Recado Japão, venha participar das ofertas e hoje, nesta quinta-feira iremos anunciar só preço bom para você, viu? Aproveite, olha só, chegou também hoje, o limão está 2,70, limão está barato demais, 2,70 quilos, preço promocional, frutas fresquinhas com preço baixo, também chegou aqui, olha, você vai comprar ameixa, 5 reais, olha a ameixa por 5 reais, está barato, está bonita a ameixa, hein? 5, 5, preço promocional, temos ameixa diferente aqui, ameixa nacional e temos ameixa importada, temos dois tipos de ameixa, nacional está 5, importada e está 8,90, então tem dois preços aqui de ameixa. Olha só, hoje frutas de qualidade para você no Super Recado Japão, preço baixo ainda menor, aproveite, olha a batata 1,99, cebola 1,89, compare, compare, compare o preço, compare a qualidade das frutas, preço e qualidade para você, Super Recado Japão trazendo para você as melhores promoções, quero fazer um convite para você, que no dia 28 do mês que vem, iremos sortear um carro e uma moto aqui no Super Mercado, quer participar? Então compre aqui, a cada 50 reais em compras, você pode ganhar um Jeep ou então uma moto Honda. Olha as frutas que estão chegando, gente, são frutas de qualidade, são frutas fresquinhas, pelo menor preço, olha o caixote aqui da ameixa, olha que bonito está aqui, uma ameixa deliciosa, ameixa 5 reais, 5 reais leva ameixa, preço baixo para você na ameixa, aproveite. E também temos a promoção especial, você encontra hoje, limão, limão está 2,70, limão bonito, limão bonito de qualidade, olha aí, 2,70, leva 1 kg de limão Taiti, fraco, preço promocional. Mais uma vez, você fala da manga, manga deliciosa, manga de qualidade, manga Tomiate, manga por 2,39, olha a manga, que bom? Manga da boa. Lembrando que no Super Mercado, Japão, você encontra preço promocional, oferta especial, frutas e verduras, aqui é o lugar certo para você comprar, aproveite, pera, olha essa pera aqui é diferente, essa pera aqui é uma pera especial, aproveite, compra aqui no Japão. Olha aqui ó, você encontra alface, alface R$1,89, alface, alface crespo R$1,89, alface com preço baixo, alface na promoção, alface na oferta, e aqui está fazendo o que? Está tirando fora? Vamos colocar o de qualidade agora. Vai colocar novo? Vai colocar novo. Olha aí ó, aí sim hein? Fresquinha. Muito bem, os clientes merecem, irmão, vai chegar, vai chegar produtos novos aqui, estão fazendo a nova reposição, olha aí ó, cebolinha R$2,35, alface R$1,89, repolho, opa, repolho na promoção, tem mais aqui ó, são várias, várias ofertas para você. Olha a banana, banana R$4,99 a prata, bonita a banana, hein? Pimentão vermelho, pimentão vermelho, quilo R$4,49, pimentão verde R$4,19, pimentão amarelo R$4,49. Olha a macaxeira, macaxeira da boa. Olha a macaxeira aí, isso aí, isso aqui é mandioca, meu amigo, o quilo da mandioca da pai está R$5,35. Por quê? Essa aí é outra? É boa. É boa? Boa. Mandioca. Está bonita, né? Está bonita ela. Você já deu um glória hoje? Eu já dei um glória a Deus e um aleluia. Vai dar mais ainda agora? Tenho o poder de Deus em nome de Jesus. O dia e a noite. Eu acordo dando glória e durmo dando glória. E se a tristeza bater? Eu cramo a Jesus. Aí sim. Ah, tem uma palavra certa, boa para quem está triste. Qual? Mateus 11, 28. Eles vindem a mim, todos que estais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso é forte, hein? Oh, glória! Já passou a mensagem, hein? Já. Essa é a mensagem de dia. É. Vem para o Japão, que aqui é bem melhor. Tem promoção, tem preço baixo, tem economia, frutas de qualidade para você. Aproveite as nossas promoções. Quero aqui agradecer a sua presença e falar que no Japão, aqui, você vai pagar o menor preço nas frutas e nas verduras. Vamos terminar com essa reposição bem feita aqui do abacaxi e do melão, no pisca-pisca. Uma grande criatividade aqui da reposição dos meninos, no setor de frutas e verduras. Olha aí, ó. Abacaxi, melão, ameixa. Temos aí para você uma bela de uma reposição. Simbolizando aí a chegada do Natal. Temos aí para você uma bela de uma reposição.